Em 2017, a Organização de Procura de Órgãos do Hospital de Base de Rio Preto foi a instituição que mais teve doadores viáveis em todo o estado de São Paulo. Para se ter uma ideia, de 2009 até o ano passado, foi registrado um aumento de mais de 400% na captação de doadores. Um jovem aparentemente saudável e com um futuro promissor pela frente. Ricardo tinha muitos sonhos e era querido por todos. Sempre disposto a fazer algo no próximo, muito carinhoso. Até que aos 14 anos de idade, Ricardo sofreu o primeiro acidente vascular cerebral. Ele ficou internado por mais de 60 dias e saiu bastante debilitado da UTI. Três anos mais tarde, o rapaz teve um novo AVC, desta vez fatal. A mãe, mesmo extremamente abalada, não pensou duas vezes. Pulmão, córnea, fígado, rim, ossos e pele, tudo foi doado. O objetivo de doar foi continuar aquilo que o Ricardo sempre gostou de fazer, que era ajudar. Como Cristiane, dezenas de outras famílias de Rio Preto e região também decidiram transformar o momento de dor em um gesto de solidariedade e amor ao próximo. E isso se deve, em grande parte, ao trabalho realizado pela Organização de Procura de Órgãos, a OPO, do Hospital de Base aqui de Rio Preto. De 2009 a 2017, houve um aumento de mais de 400% no número de doadores viáveis. Em 2009, foram 15 doadores viáveis. No ano passado, 79. Com isso, a região noroeste paulista teve, em 2017, 33 doadores viáveis por milhão de habitantes. O que colocou a OPO do Hospital de Base entre as três organizações com melhores resultados no estado. Nós formamos uma rede de pessoas totalmente capacitadas sobre o processo de doação e transplante. Então, são médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos dos hospitais que querem participar disso, que conseguem oferecer para a população a opção da doação de órgãos. Por duas vezes, Maria Andréia precisou de um transplante de fígado. Nas duas oportunidades, ela praticamente não teve que esperar. A aposentada sofria de uma cirrose hepática autoimune, sentia muitas dores e não podia fazer tarefas simples do dia a dia. Estava sempre abatida. É uma felicidade imensa que você sente, como se você tivesse vivido de novo, voltado a viver de novo. É uma esperança tremenda. Se você conseguir partilhar a sua dor com amor, ela vai ficar menor, vai pesar um pouco menos. Porque a saudade fica, mas se a gente tiver condições de continuar fazendo bem, eu acho que a gente supera um pouco mais.